Dublês de cinema, uma fraternidade organizada de entrefe dos acróbatas que se unem nos bons e maus momentos. Seu código solene é garantir que quando a cena acabar, todos saiam andando os sãos e salvos. Bob! Bob! Corta, corta! Manda mais gente! Sacramento, Califórnia. Enquanto as câmeras rodam, Bob Karpovich se prepara para fazer uma cena perigosa. Viajando em alta velocidade, Bob tem que capotar o jipe e mergulhá-lo nas águas frias. Depois, escapar do veículo antes que se apoie. O coordenador de dublês, Rick D., sabe que há grandes riscos envolvidos. Tínhamos bastante equipamento de segurança e medidas de precaução. Na hora, tínhamos os mergulhadores com os tanques e os reguladores. Tínhamos facas no caso de haver alguma coisa para cortar. A equipe veterana fez centenas destes testes de segurança antes. Não quero que nenhum vidro atinja você no rosto. Está dando para ver com isso aí, Bob? Os dublês são como irmãos. Para eles é mais do que fazer apenas um bom trabalho. Há uma ligação mais forte. Eles sabem que as precauções que tomarem agora podem significar a diferença entre a vida e a morte. Agora, estou pronto? Há muita animação no set enquanto Bob coloca o jipe na posição. Primeiro take. Saiam do caminho! Saiam do caminho! Lá vem ele! Notando que não imprimiu velocidade suficiente, Bob aborda. Gravando! Gravando! Força! Força! Segundo take. Bob faz o jipe correr, mas não consegue virá-lo. A frustração aumenta. Estávamos tendo problemas para fazer o veículo capotar. O chão estava molhado. O veículo não estava rápido o suficiente. Por isso, tivemos que retorná-lo para uma terceira tentativa. Sentindo que as condições não estão certas, o diretor pensa em parar. Mas Bob o convence a tentar mais uma vez. Este será o último take de hoje. Se não conseguimos, não vamos usar. Vamos começar! Ele consegue, mas a alegria da equipe logo se transforma em terror. Não há sinal de Bob. O mergulhador George Antz é o primeiro a perceber que o amigo está preso e se afogando. Em poucos segundos, sabíamos que tínhamos um problema. O veículo estava se enchendo d'água, não havia movimento. Chame mais gente! Bob! Bob! Precisamos de ajuda! Mas o cinto de segurança não solta. Bob está preso de cabeça para baixo. Agora é uma corrida violenta contra o tempo para salvar. Cortei o primeiro cinto e ele não saía. Rick D. tirou a faca de mim e começou a trabalhar do outro lado, enquanto eu levava o ar até a boca dele. Rick tenta dar o tubo de ar a Bob, mas o dublê está tão em pânico que não abre a boca. Naquela altura, sabíamos que estávamos ficando sem tempo. Não restava muito ar. Mal enxergando o caminho pela água turba, Rick pega o cinto de segurança e corta. Bob está livre. Mas será que está bem? Ele está respirando? Saiam da frente dele! Muito bem, Bob! Bob sobrevive. Mais alguns segundos e ele não teria conseguido. Quando Rick percebe como esteve perto de ver o amigo morrer, fica tomado pela emoção. Desculpe, cara, desculpe. Você está legal, amigo? Ah, meu Deus. Meu Deus. Realmente senti que havíamos perdido um dublê, um grande amigo. Foi uma sensação terrível. Home! Home! Fábio! Fábio!